Olha a reportagem que nós temos agora, vou pedir a sua atenção. Eu vou falar de um grande ex-jogador de futebol que já atuou pela seleção brasileira e se envolveu num acidente de trânsito aqui em São Paulo. Você vai lembrar do Michel, craque, bom de bola, já jogou Copa do Mundo, Michel Bastos. Ele estava num carro que acabou fechando o motociclista e esse motociclista bateu na lateral do veículo. A vítima que pilotava a moto é um auxiliar de garçom, quebrou a perna, ele está afastado do trabalho, enfrentando dificuldades e diz que o jogador, infelizmente, desamparou o motociclista. Esse rapaz procurou a nossa produção para falar, pelo amor de Deus, no momento do acidente, ficou comprovado. O Michel Bastos, ele sabia que ele agiu errado, que foi ele que me fechou. Ele viu tudo. E ali na hora, não, fica tranquilo, parceiro, vem cá, não, vou resolver o seu problema. Só que depois disso, o cara não me atende e começa a dar desculpas. Essa é a versão do rapaz que está com esse problemão aqui. E ele precisa se manter, ele tem família. O cara não pode trabalhar, não tem nem como sair da cama, gente. O que o Michel Bastos vai falar sobre isso? Porque a passagem dele pela seleção foi bacana. O cara que é escalado para jogar a Copa do Mundo não pode ser qualquer jogadora. Ainda mais vestindo a camisa da seleção brasileira. Um grande craque, grande talento nos gramados. Mas fora tem essa bola dividida. Tem um pênalti aí para ser cobrado. O jornalismo da Record foi em busca dessas informações, do jeito que nós sempre fazemos. Com a coragem, com o nosso DNA, à procura das respostas. Põe no ar. A foto é a prova do acidente. Segundo a vítima, ela foi tirada por uma motociclista que resolveu parar e ajudar ao ver a batida. Caio está no chão, conversando com a esposa ao telefone. Em pé, com uma garrafa de água na mão, está o motorista do veículo que causou o acidente. Segundo a vítima, ele é Michel Bastos, um renomado ex-jogador de futebol. Jogou no meu clube, no clube que eu tenho paixão, que é o São Paulo. Caio tem 24 anos. Trabalha como auxiliar de garçom em um restaurante de alto padrão de São Paulo. Como mora do outro lado da cidade, vai e volta de moto. Era isso que ele estava fazendo. Voltando para casa quase meia-noite depois do expediente. Quando, segundo ele, foi fechado por um carro de luxo que não deu seta. Ele queria seguir o destino, certo, pela esquerda, né? Que ele não sinalizou. Se ele tivesse sinalizado, eu tinha até olhado antes. Mas só que não teve como, eu acabei colidindo na lateral. O veículo está no nome do ex-jogador da seleção brasileira Michel Bastos. O ex-atleta fez carreira em times renomados nacionais, como Palmeiras, São Paulo e Grêmio. E também ganhou salários milionários nos clubes europeus Roma e Lyon. Caio se viu de frente com um ídolo em uma situação bem complicada e conta que se decepcionou. Ele diz que não esquece da reação do ex-jogador. E aí ele ficou mais eufórico, mais bravo, sabe? Demonstrava muito bravo. No calor da dor e da emoção, Caio conta que uma ambulância passou pelo local. Ele foi socorrido e confiou que o ex-jogador, que estava acompanhado de um amigo, iriam encontrá-lo no hospital. Mas isso nunca aconteceu. Ele só... Aconteceu o acidente, colocou na ambulância e foi embora. Pra casa, né? Falou que ia pra casa. E ele, quando eu fiz a ligação com ele, ele falou que estava em casa. O auxiliar de garçom sofreu uma grave fratura em uma das pernas, passou por uma cirurgia e ainda terá que ser operado novamente para a colocação de uma gaiola. Ele diz que jamais recebeu qualquer assistência de Michel Bastos. Pelo contrário, procurou o ex-jogador pelo número que foi passado no momento da batida e foi ignorado. Até no momento ele me bloqueou, parece que ele estava com medo. O Caio mora num imóvel de difícil acesso. A gente já subiu um outro lance de escadas bem íngremes, como essa daqui. E agora eu vou mostrar a casa dele pra ver o quanto ela é simples. Olha aqui, ó. Uma cozinha bem apertadinha. Depois vem aqui a sala, onde agora ele está com a esposa dele. Tem esse banheiro, que também não é acessível, então ele tem dificuldade pra conseguir se locomover aqui dentro. Com essa perna machucada. E aqui acaba a casa, quer ver? Com o quarto. Ele está praticamente preso aqui nesse imóvel, com muita dificuldade pra continuar o tratamento e ir até as consultas médicas. Segundo ele, todo o apoio com transporte e gastos com medicamentos estão sendo por conta da família. Caio não vê outra alternativa a não ser procurar a justiça. O que eu posso fazer? Ainda bem que eu tenho a minha família pra me ajudar, me auxiliar, né? E bola pra frente. Vamos brigar pela justiça e que Deus está no controle de tudo. Michel Bastos ostenta uma vida de luxo nas redes sociais. Vive em uma mansão, posta viagens internacionais e hobbies caros. Nós tentamos contato com o ex-jogador pra que ele desse a versão dele dos fatos. Mas não fomos atendidos. Ô Michel, vamos resolver isso aí, rapaz. Você não quer atender a Record? Nós vamos continuar insistindo. Fica feio pra você, você tem dinheiro sobrando. A assistência que você vai dar pra esse garoto aqui é pequena. Diante do carrão, da tua mansão, das tuas viagens. Você vai rasgar a tua carreira, a credibilidade que você tem. Por uma infantilidade dessa, daqui a pouco vira crime. Por enquanto é só infantilidade. Então atende logo, resolve o problema, porque eu vou voltar nesse caso. Pra ficar bom pra todo mundo, inclusive pra você. Tchau.